Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Pamela Malva, da Aventuras na História, e eu venho trazer mais uma curiosidade pra vocês sobre a família real britânica. Quando a gente fala sobre os comentários polêmicos feitos por membros da família real britânica, a gente pensa direto no Philip, o falecido marido da rainha da Inglaterra. Em 2014, no entanto, um outro membro fez comentários entre jornalistas que repercutiu na mídia internacional e incomodou bastante o Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia. Naquele ano, o Daily Mail noticiou que, durante uma visita ao Canadá, o ex-marido de Lady Di, o príncipe Charles, acabou comparando as ações de Putin com o que foi feito por Adolf Hitler, o ditador nazista que comandou o Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial. O comentário, nesse caso, foi feito pelo príncipe Pé-Mariene Ferguson, enquanto eles estavam no Museu Canadense de Imigração, em Halifax, Nova Escócia. Acontece que a Mariene foi vítima dos nazistas quando tinha apenas 13 anos, e, apesar de ter fugido, ela vivenciou e perdeu a sua família durante o Holocausto, como repercutiu o G1, lá em maio de 2014. Em entrevista ao Daily Mail, a Mariene falou que conversou com o Charles sobre seus antecedentes familiares e sobre como chegou ao Canadá. Em resposta, o príncipe Charles teria dito que, agora, Putin está fazendo quase o mesmo que Hitler fez no passado. Mariene disse que concordou com o que foi falado pelo filho de Elizabeth II, além de demonstrar surpresa com a fala de Charles, já que os membros da família real seguem um protocolo duríssimo de quase nunca fazer comentários desse tipo. Diante de tamanha polêmica, a Clarence House, que representa o pai do William e do Harry, falou que não ia comentar as conversas particulares que o príncipe Charles teve daquele dia. Em nota, eles afirmaram que gostariam de deixar bem claro que o príncipe de Gales não tentaria fazer declarações políticas públicas durante uma conversa particular. Em entrevista à BBC, a Mariene manteve o que foi dito pelo príncipe de Gales e ainda acrescentou que aquele foi um pequeno comentário e que, na época, ela não pensou que ia causar tamanho alvoroço. Acontece que, depois da polêmica ter tomado as manchetes do mundo inteiro, o Putin se manifestou. De acordo com a Reuters, na época do episódio, o representante da Rússia classificou o comentário de Charles como o inaceitável, apesar de ter afirmado que não escutou o que foi dito pelo filho da monarca. Putin ainda mandou um recado não só para Charles, como também para David Cameron, o ex-premier britânico, afirmando que se você está com raiva, significa que você está errado. Em entrevista a jornalistas, na época do ocorrido, ele comentou que não ouviu o comentário e que se isso realmente foi dito, então é inaceitável. Ainda nessa entrevista, ele afirmou, abre aspas, eu acho que ele mesmo se dá conta disso. Ele é uma pessoa bem educada, conheço ele e outros membros da família real pessoalmente. Esse não é um comportamento real, mas eu tenho me acostumado com todo tipo de coisa ao longo dos anos. O que você achou desse episódio? Comenta aqui embaixo para a gente saber qual foi a sua opinião e não esqueça de seguir Aventuras na História nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até mais!